Na tarde desta quinta-feira, um caminhão atropelou uma mulher de 64 anos em Patinga. A vítima é uma técnica em enfermagem que trabalhava no Hospital Municipal Eliane Martins. A senhora Maria de Freitas Silva atravessava a Avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre. Por meio de nota, a Prefeitura lamentou a morte da profissional que estava na unidade desde o ano de 2009.